A Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a ABCS, afirmou em nota que a ampla oferta de suínos e custos elevados de produção determinam, neste momento, a pior relação de troca da história da suinocultura do país. Em levantamento realizado pela entidade em janeiro deste ano, a relação de troca do suíno com um milho foi de 3,650 kg, ou seja, com a venda de 1 kg de suíno, se compram 3,6 kg de milho, e com o farelo de soja foi de 2,110. A média das duas primeiras semanas de fevereiro indicou um agravamento dessa relação de troca do suíno com o milho e o farelo de soja, chegando a 3,290 e 1,900 respectivamente. Com base de referência de modo geral, considera-se como ideal para que se tenha margem positiva na atividade, que 1 kg de suíno vivo seja suficiente para comprar ao menos 6 kg de milho, ou no mínimo 3,5 kg de farelo de soja. Ou seja, o prejuízo contabilizado pela entidade neste início de ano é realmente assustador. Tchau, tchau.